E aí, cabeças pensantes, comum, incomum e em comum. O que é comum? É um adjetivo, tá ligado a comunidade, né? Tá ligado a afinidade que você tem ou algo que você tem junto com a mesma pessoa. Então, nós temos um amigo em comum. E nós temos amigos em comum. A preposição em mantém o adjetivo comum no singular. Mas, se eu não colocar a preposição em, nós temos coisas comuns. Nós temos coisas em comum. Então, entender essa diferença é quando a gente faz a concordância para o plural ou não. E incomum é aquilo que é diferente. Nossa, ele tem uma coisa em comum, ele tem uma coisa única, ele tem uma coisa que ninguém tem. É isso aí, cabeças pensantes. Marco Túlio, muito obrigado pela sugestão. Um bom português para vocês e até mais. Não esqueça de inscrever-se no canal, curtir este vídeo, se você gostou, se achou interessante. Oferecer ele, compartilhar ele com outros amigos aí. Um bom português para vocês. E sigam-nos no Instagram, no Facebook. Estamos lá, para o que der e vier. Tchau.